Estou lutando contra o tempo Não é eu que lembro sempre alguém falar de nós Estou fazendo de tudo pra tentar te esquecer Me perdi no mundo, até voltei a perder Mas no fim é a saudade no meu coração Que não aguento a te perder Insiste em te querer Quando eu vi que era apenas ilusão Eu tentei fazer de tudo pra deixar de amar você Estou lutando contra o tempo, mas meu coração não deixa Cada parte do meu corpo tem as suas digitais Até tento esquecer você Mas por mais que eu queira Quando não é eu que lembro sempre alguém falar de nós A ver sem querer escuto as suas vozes Quando não é eu que lembro sempre alguém falar de nós E pra cantar comigo Meu amigo, meu parceiro Maurício Lima Mas no fim era a saudade no meu coração Que não aceita te perder E não aceita te perder E insiste em te querer Quando eu vi que era apenas ilusão Quando eu vi que era apenas ilusão Mas por mais que eu que era apenas ilusão Mas no fim é o que lembro sempre alguém falar de nós E nos E não aceita te perder Mas por mais que eu queira Quando não é eu que lembro sempre alguém fala de nós Fala de nós, até sem querer escuto a sua voz Quando não é eu que lembro sempre alguém falar de nós Quando não é eu que lembro sempre alguém falar de nós Valeu meu amigo Maurício Valeu meu compadre, essa música é linda demais Eu vou chamar você pra dançar Menina, você vai dançar forró E nesse balão você vai gostar, vai rebolar pra ficar bom Mexe, mexe até amanhecer, minha fregada vai te dar calor No ralo e rola você vai gostar, vai rebolar pra ficar bom Quando tocar no paredão, a gente cai na zoeira E no esfrega, esfrega do forró, a gente faz amor a noite inteira Quando tocar no paredão, a gente cai na zoeira E no esfrega, esfrega do forró, a gente faz amor a noite inteira Pega na cintura da menina, não faz amor a noite inteira Chama pro salão, chama pro salão e vem dançar Pega na cintura da menina, não faz amor a noite inteira Pega na cintura da menina, não faz amor a noite inteira Pega na cintura da menina, não faz amor a noite inteira Pega na cintura da menina, não faz amor a noite inteira Pega na cintura da menina, não faz amor a cintura da menina, não faz amor a notícia Pega na cintura da menina, não faz amor a cremada Quando tocar no paredão, a gente cai na zoeira E no estrega, estrega no forró, a gente faz amor a noite inteira Arrasca! Pega na cintura da menina, no machismo do foco Tá proibido ficar só, mas cuidado pra não se apaixonar Vixe tocar o alemão, a galera levanta a pó E o DJ não vai ter dó Chama a galera e vem dançar Pega na cintura da menina, no machismo do foco Tá proibido dançar só, mas cuidado pra não se apaixonar E se tocar o morenão, a galera levanta a pó O seu foneiro não tem dó Chama a galera e vem dançar Sucesso, meu irmão! Tamo junto! Valeu! Cheguei duas horas antes do previsto em casa Cama bagunçada, roupa extraviada Tudo bagunçado, louça pra lavar Parou um carro ali na frente e saiu cantando pneu Meu coração disparou, perveu Ela tava tão apavorada Entrou em casa toda vermelha, com os cabelos molhados Toda disfarçada, com o corpo marcado Se fosse uma atriz ganhava um troféu Quando me viu, assustou Quando me viu, assustou, não parou de falar Mentindo feito louca pra justificar Eu pinta que estava no motel Vaza! Pegue as suas coisas, depois vaza Você sai agora dessa casa E deixa aqui sozinho com a minha dor Fala! Você tava num motel com outro cara E agora eu descobri que me enganava Você só brincava com o meu amor Entrou em casa toda vermelha, com os cabelos molhados Toda disfarçada, com o corpo marcado Se fosse uma atriz ganhava um troféu Quando me viu, assustou, não parou de falar Mentindo feito louca pra justificar Eu pinta que estava no motel E aí! Vaza! Pegue as suas coisas, depois vaza Você sai agora dessa casa Me deixa aqui sozinho com a minha dor Me deixa aqui sozinho com a minha dor Fala! Você tava num motel com outro cara E agora eu descobri que me enganava Você só brincava com o meu amor Vaza! Pegue as suas coisas, depois vaza Você sai agora dessa casa Me deixa aqui sozinho com a minha dor Fala! Você tava num motel com outro cara E agora eu descobri que me enganava Você só brincava com o meu amor Se mora, mata a saudade Morenão do faró Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus efeitos você finge que não vem Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode E vá com a certeza De que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar pagar Por meus enganos Não vou deixar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que o barco Que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar esse amor em pedaços Se Deus não escreveu Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou Que nem conto de vagas Com final feliz que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Por um pecado de amor Por um pecado de amor Hoje era pra ser o aniversário Do meu casamento Eu fechei os olhos E por um momento Imaginei as cenas De um ano atrás A igreja enfeitada de flores Muitos convidados Você apaixonada E eu apaixonado A ponto de causar inveja Nos casais Você estava agadiante De felicidade Na hora que o cortejo Seguiu rumo ao quadro Numa entrada triunfal Converso fui naquele dia O mais feliz dos homens A gente se unia no amor e no nome Você chorou ao som Da marcha notícia Sei que você esqueceu Mas eu sempre vou lembrar Mas eu sempre vou lembrar Tá no meu coração Escrito em solidão Nessa data Esse mês Sei que você esqueceu Mesmo sozinho Eu vou brindar Só liguei pra dizer Parabéns pra você Pelo mal Sei que você esqueceu Mas eu sempre vou lembrar Tá no meu coração Tá no meu coração Escrito em solidão Nessa data Esse mês Sei que você esqueceu Mesmo sozinho Eu vou brindar Só liguei pra dizer Parabéns pra você Pelo mal Que você me fez Que você me fez Pazinhoserveiros.com Hoje era pra ser o aniversário Do meu casamento Acordei na madrugada Sentindo o perfume dela E aos poucos fui me despertando Olhar perdido na janela Revivendo lembranças Chorei à distância Sem entender Com os olhos molhados Me perguntava Onde anda você? Um leve sono chegou E alguém foi me levando Pra onde eu não sei Eu nem quis perguntar Só deixei me levar E ao seu lado acordei Acordei na madrugada Uh, 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 uh Ah, ah, ah Oh, Renão do Sol Acordei na madrugada Sentindo o perfume dela E aos poucos fui me despertando Olhar perdido na janela Revivendo lembranças Chorei à distância Sem entender Com os olhos molhados Me perguntavam Me perguntavam Onde anda você? Um leve sono chegou E alguém foi me levando Pra onde eu não sei Eu nem quis perguntar Só deixei me levar E ao seu lado acordei E ao seu lado acordei Acordei na madrugada Acordei na madrugada Não encontro Não encontro amor em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber Vou beber de bar em bar Vou passar na madrugada Vou passar na madrugada Esquecer o que passou Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Vou viver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Não encontro amor em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou passar na madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Vou viver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Vou viver com esse amor Só não quero é voltar Vou viver com esse amor Vou viver com esse amor O seu olhar diz que está me querendo Eu fico parado, perdido no tempo Eu quero você, só que não vejo jeito Não vou mais te ver, isso tá perigoso Ficar com você escondido é gostoso Adoro seu corpo, seu beijo é veneno Eu deixo os olhos, me vejo querendo você Oh menino, amor não é perfeito Existe alguém entre você e eu Se o nosso amor não tem de jeito Vou deixar na minha lembrança o que aconteceu Vai ficar guardado aqui no peito Sua voz dizendo Te quero Que pena que nós dois Não teve jeito Resolve a sua vida que eu Te espero Te espero Te espero Oh menino, amor não é perfeito Existe alguém entre você e eu Se o nosso amor não teve jeito Vou deixar na minha lembrança o que aconteceu Vai ficar guardado aqui no peito Sua voz dizendo Te quero Te quero Te quero Que pena que esse amor Não teve jeito Não teve jeito Resolve a sua vida que eu Resolve a sua vida que eu Te espero Resolve a sua vida que eu Te espero Te espero O calor tava matando O calor tava matando o muro e só Casasne Socorro Socorro Cuidado com essa mão Socorro Isso não é mole não Socorro Começou a rebolar Foi subindo e foi descendo E eu comecei a gostar Socorro Na casa dela Pra falar do acontecido E pra conversar com ela Ela falou que era sua mão Mas não via Foi me pedindo desculpas Por tudo que ela fazia E agora toda noite a cama pega fogo E eu vou lá pro terreiro Para esperar Socorro Socorro Vem em minha direção Socorro Já chegou passando a mão Socorro Começou a me agarrar Segurou com tanta força E não queria mais soltar Socorro Cuidado com essa mão Socorro Isso não é mole não Socorro Começou a rebolar Foi subindo e foi descendo E eu comecei a gostar Socorro Morenão do forró É César Moreno E a dupla do bailão Do talagasso Uhul Uhul Chora, peito, véi E quem já sofreu por amor Por favor levanta o dedo Eu já desisti de amar E olha o que eu tô sofrendo O engraçado é que toca essa moda Toda hora pra me deprimir E o pior E o pior que faz sucesso Todo mundo aqui no papete Pra repetir Não, não Bem que essa sofrência podia virar um modão O coração dizendo que sim Ou dizendo que não, não Meu Deus do céu que agonia E que essa sofrência podia virar um modão O coração dizendo que sim Ou dizendo que não, não Meu Deus do céu que agonia A música acaba e o sofrimento Não, não Ninguém já sofreu por amor Por favor levanta o dedo Eu já desisti de amar E olha o que eu tô sofrendo O engraçado é que toca essa moda Toda hora pra me deprimir E o pior que faz sucesso Todo mundo aqui no papete Pra repetir Não, não Bem que essa sofrência podia virar um modão O coração dizendo que sim Ou dizendo que não, não Meu Deus do céu que agonia A música acaba e o sofrimento Não, não Bem que essa sofrência podia virar um modão O coração dizendo que sim Ou dizendo que não, não Meu Deus do céu que agonia A música acaba e o sofrimento Não A música acaba e o sofrimento Não A música acaba e o sofrimento Não, não A música acaba e o sofrimento A música acaba e o sofrimento A música acaba e o sofrimento Vazimocedes.com Mourinho do Fó Sport coração Passa noites em claro e você nem aí Aquela sua amiga foi quem cuidou de mim A gente conversou mais de horas e só sei Quando eu vi no relógio era mais de seis Não me venha agora me chamar de bandido Você deixou meu coração por você perdido Eu te avisei, eu te avisei Pra mim você não passa apenas demais Me perdeu foi, tá sofrendo Vai ficar querendo, vai ficar querendo Arrependeu foi, não tô entendendo Vai ficar querendo, vai ficar querendo Me perdeu foi, tá sofrendo Vai ficar querendo, vai ficar querendo Arrependeu foi, não tô entendendo Vai ficar querendo, vai ficar querendo, vai Passa a noite sem claro e você nem aí Aquela sua amiga foi quem cuidou de mim A gente conversou mais de horas e eu só sei Quando vim no relógio era mais de seis Não me venha agora me chamar de bandido Você deixou meu coração por você perdido Eu te avisei, eu te avisei Pra mim você não passa apenas de uma vez Me perdeu foi, tá sofrendo Vai ficar querendo, vai ficar querendo Arrependeu foi, não tô entendendo Vai ficar querendo Me perdeu foi, tá sofrendo Vai ficar querendo, vai ficar querendo Arrependeu foi, não tô entendendo Vai ficar querendo, vai ficar querendo Vai, oh, 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 oh Me perdeu agora tá sofrendo Oh, 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 oh Me perdeu e agora tá sofrendo Ah, ganha foi grande demais Oh, ganha do carai Oh, ganha do carai Oh, ganha do carai Logo eu que me achava um tal Logo eu que pegava geral Logo eu, vixe, aconteceu comigo Foi castigo, o pai do eu Isso nunca me aconteceu Eu assumo o culpado, fui eu Eu ia ser seu marido, mas fui traído Ai, 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 tô bebendo demais Ai, até fiquei famoso Nas redes sociais Ai, 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 tô bebendo demais Ai, minha vida viralizou Virei até manchete dos jornais Sabe por quê? A caia foi grande demais Oh, caia do carai Oh, caia do carai Oh, caia do carai A caia foi grande demais Oh, caia do carai Oh, caia do carai Oh, caia do carai Logo eu, que me achava o tal Logo eu, que pegava geral Logo eu, aconteceu comigo Foi castigo, ai doeu Isso nunca me aconteceu Eu assumo o culpado, fui eu Eu ia ser seu marido Mas fui traído Ai, 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 tô bebendo demais Ai, até fiquei famoso Nas redes sociais Ai, 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 tô bebendo demais Ai, minha vida viralizou Virei até a manchete dos jornais A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do Caralho Oh, Gaia do Caralho Oh, Gaia do Caralho Eita, menino De coração Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Está faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui E a outra ficou em você Um pedaço do meu coração Uma estrada ficou E o vento levou Não me deixe dessa solidão Você não sabe o que vou ser É para mim É para mim Volta Estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega De rolar na cama Não quero mais o travesseiro Travesseiro em seu lugar Volta Estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega De rolar na cama Não quero mais o travesseiro Em seu lugar Um pedaço do meu coração Na estrada ficou E o vento levou Não me deixe dessa solidão Você não sabe o que vou ser É para mim Volta Estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega De rolar na cama Não quero mais o travesseiro Em seu lugar Volta Estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega De rolar na cama Não quero mais o travesseiro Em seu lugar Não quero mais o travesseiro Em seu lugar Antes de desistir do amor Presta o meu por favor Se não serve se jogue o meu porra Vai embora e diz que não deu Mas antes de desistir do amor Mas antes disso Prova um beijo meu Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar O meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só do meu amor Que coincidência Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra No outro e dá um nó Eu sei que você quer desistir Eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Presta o meu por favor Se não serve se jogue a bola Vai embora e diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Presta o meu por favor Se não serve se jogue a bola Vai embora e diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Você vai se apaixonar Morena do Forró Que coincidência Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra No outro e dá um nó Eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Presta o meu por favor Se não serve se jogue a bola Vai embora e diz que não deu Mas antes de desistir do amor Prova um beijo meu Antes de desistir do amor Presta o meu por favor Se não serve se jogue a bola Vai embora e diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Não vai embora sem um beijo meu Não vai embora sem um beijo meu Sembola de sucesso Mais uma pra você curtir dançar Porque agora você quer tudo de volta Falar de amo não ressuscita o nosso amor Devia ter pensado antes De puxar aquela linha do barbante O nosso amor O nosso amor foi tipo um da frente de crochê O meu por favor 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 Foi na minha pele, foi eu que senti Era pra ser o melhor casamento do mundo Iludi bonito, me explica esse roxo, os cabelos molhados Eu reconheci o carro do safado Abandonou ele pra ficar comigo Agora sou eu que tô sendo traído Ah, como eu fiquei Do luxo pro lixo, da casa pra rua Do whisky pra pinga, pra vida noturna Cheirando a cerveja, o cigarro ambulante Pros formos anônimos, mais um integrante Do luxo pro lixo, voltou ao passado Tá trocando o sujo pelo mal lavado Amor mal resolvido Coleciona pecado Yê, 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 yê Sim, bora, na pegada, isso é morena do fogão pra você Chama pra dançar Esporte, coração Foi na minha pele, foi eu que senti Era pra ser o melhor casamento do mundo Vilo de bonito, me explica esse roxo, os cabelos molhados Eu reconheci o carro do sapato, abandonou ele pra ficar comigo Agora sou eu que tô sendo traído, como eu fiquei Do luxo pro lixo, da casa pra rua, do uísque pra pinga, pra vida noturna Cheirando a cerveja, o cigarro ambulante, pros cornos anônimos mais um integrante Do luxo pro lixo, voltou ao passado, da droga do sujo, pelo mal lavado Amor mal resolvido, coleciona pecado Do luxo pro lixo, da casa pra rua, do uísque pra pinga, pra vida noturna Cheirando a cerveja, o cigarro ambulante, pros cornos anônimos mais um integrante Do luxo pro lixo, voltou ao passado, da droga do sujo, pelo mal lavado Amor mal resolvido, coleciona pecado Foi na minha pele Já comprei passagem para ir embora Só me resta agora apertar-te a mão Se já me trocastes por um outro alguém Já não me convém ficar aqui, mas não Levo comigo desse amor desfeito Solidão despeito e um cruel desgosto No avião das nove partirei chorando Por deixar que eu amo nos braços de outro Ao chorar te darei meu adeus Porém juro por Deus que não quero piedadar Se eu pranto de quem mais te quis, te faz muito feliz, faça a sua vontade E ao ver o avião subir, no espaço sumir, não vai chorar também Desde que eu choro sozinho A dor dos espinhos que a vida tem Desde que eu choro sozinho A dor dos espinhos que a vida tem Eu quero que diz que meu nome dá tua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligues mais Porque eu já estou cansado de ser um remédio Pra curar os seus médios Quando os seus amores já não satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar as tuas forças Quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi O meu telefone acordar Você vai descar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu palito Lembrei De tudo entre nosso amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure E pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido E aí Ainda ontem Chorei de saudade É lenda Carta Sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor E me invade E me invade Mata esse amor Não me mata O ciúme E essa música Que eu vou cantar agora Ou você já foi Ou conhece alguém que já foi Você já deve ter passado na frente Canta comigo assim Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Ali na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir Minha dama da noite Que estava comigo A desgraçada Foi embora Fecharam-se as portas E sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar Se quer Se era homem Ou se era mulher A flor da noite Da boate azul Se for dirigir Não beba Se for beber Me chame Obrigado pelo carinho Gente Fica com um abraço Do mundo Esplode coração Esplode coração